Acesse unimediguachupé.cob.br barra clube de vantagens e conheça nossos parceiros. E hoje é o último dia para participar da campanha de Dia das Mães da TV Sul. Você pode homenagear a sua, mandando uma foto de vocês dois juntos ou da família, para o nosso WhatsApp 988337458 ou através do nosso Facebook, facebook.com barra tv sul. O vídeo especial será veiculado neste fim de semana na nossa programação. E você tem até as 8 horas da noite de hoje para mandar um retrato com a sua mãe. Participe e homenageie a mamãe aqui na TV Sul. Participe e homenageie a mamãe aqui na TV Sul.